Eles fazem-se. É o que eu digo, eu sempre venho aqui por Tadela, no jogo, por dar a minha opinião e pelo menos tentar ser o máximo possível. Não é o dado a opinião, era quando exageravas. Imagina. Era mais por exagerares, muitas vezes, não era só por dar a tua opinião. Sim, é a vezes que eu exagerava, mas às vezes, por exemplo, imagina. Eu não me dava de todo... Esta é a voz, Cláudio A. Coloca o microfone. Eu não me dava de todo com o Cláudio C. Quando eu falava com o Cláudio C, o pessoal todo do grupo, tipo, achava estranho, estás a ver por ele falar. Ah, porque eu pus-me assim, porque senão ele vai-me dar uma lambada. Mas imagina, eu também dava a minha opinião. Muitas vezes eu dizia que ele jogava sus, jogava, mas era das pessoas aqui que me dava mais competitividade. Ele e a Kika. Percebes? Porque eram as únicas pessoas, quando nós íamos para jogos, missões e isso, eram os únicos, tipo, entregavam-se a 100%. Estás a ver com aquela cena de não perca nem sequer a feijões. E tipo, não era por aí que eu deixava de dar a minha opinião. Por exemplo, eu gostava imenso da Mia e quando eu nomeei a Mia por pior jogadora, eu disse a ela, olha, ela ficou zangada comigo e deixou-me basicamente falar. Mas eu disse a ela, tu tipo é assim, eu não posso estar aqui a ser falso. Eu acho que tu és das pessoas aqui que dás menos ao jogo. Pelo menos no meu jogo, não me dás nada. Estás sempre nos cantos a chorar e eu vou falar contigo. E tu não queres falar, tipo, tenho que respeitar e não sei o que és. Pá, para isso não vinhas cá para dentro, a nível pessoal. Tipo, sempre gostei dela e isso é uma mulher assim que gostei. Por acaso era das mulheres aqui dentro que eu, tipo, tinha mais afinidade a nível daquela sendo maternal. Estás a ver? Ela, quando falava comigo, tipo, parece que as coisas sabiam-me bem da bem. Era de outro tipo de maturidade do que as mulheres estavam cá dentro. E ela ficou bem ofendida por dizer que ela, tipo, não jogava nada e nomeava-lhe por aí. Percebes? Mas lá sabes, tinha a minha opinião. Tinha a minha opinião. As pessoas têm noção do que fazem aqui dentro. As pessoas têm que ter noção. Não, as pessoas têm que ter noção. As pessoas não têm noção. Agora virem, do nada mudou uma opinião porque eu ofendi a Tucha. Já falei com a Tucha, tudo bem, ficou uma cena entre mim e ela. Qualquer das mulheres pedi ali desculpa na sala e na própria do dia sei que errei e disse isso. Agora vêm as duas com a mesma opinião. Estão a lixar para isso. Elas têm que ver no aspecto geral o que é que a pessoa dá à casa, não é? O que é que a pessoa dá à pessoa. Se for assim, então eu falo com toda a gente e tirando elas, elas são as duas pessoas que eu quero na rua. Estás a brincar. Eu sei que a Helena vai, não consigo ainda perceber, acredito que ela vá à final, estás a perceber? Pela lógica de jogo. Mas lá está. Ela só vai dando alguma coisa à casa se nós dermos, façamos com que ela diga alguma coisa à casa. Porque o que ela está a dar é conversa ao domingo. Durante a semana não dá aqui muito. Percebes? E nós é que damos esse protagonismo. Agora só vai ser pardo e burro quem quiser dar esse protagonismo. Então, lá está. Esta semana o protagonismo aponta toda para o Diogo. E vai ser basicamente a conversa da treta. Pode não ser bom. Mas, por amor de Deus, para ele não acho.